Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, trazemos novidades aí nessa situação toda que envolve Débora Nascimento, José Loureto, Marina Rui Barbosa e demais atores, atrizes, enfim. Então vamos aqui colocar informações quentes, atualizadíssimas, que Débora Nascimento acabou aí sendo afastada e vocês vão entender tudo isso. Antes peço para vocês se inscreverem no canal, sempre falo aqui para vocês que mais de 80% passam por aqui e se esquecem de se inscrever, então se inscreve dessa vez e deixe o seu like. É galera, realmente Débora Nascimento acaba passando por uma fase muito boa, né? De lá se vão quase duas semanas que essa confusão acabou acontecendo e a notícia claro explodiu e virou aí uma bomba para todos os meios e os segmentos de notícias. E de acordo com informações do jornalista Flávio Rico, que pertence ao portal UOL, ela, Débora Nascimento, acabou sendo afastada da novela, das gravações da novela Verão 90, da Rede Globo de Televisão. A decisão foi tomada pela Rede Globo, ela está escalada para gravar apenas hoje, segunda-feira, dia 25 e o resto da semana ela terá folga, ela ficará afastada. Naturalmente aí não há clima para poder trabalhar e isso com certeza dificulta muito trabalhar, mas eu faço aqui para vocês, eu pergunto para vocês, nos nossos trabalhos do dia a dia, né? A gente tem isso, não temos muito essas regalias, vocês concordam? Se você trabalha no escritório, você vai ter seus problemas e vai continuar trabalhando assim mesmo. Se você for cozinheiro, você também trabalha. Se você trabalha numa farmácia, você também vai trabalhar, vai ter que administrar isso tudo. É meio complicado isso, galera. Realmente, por um lado a gente entende, por outro lado também, né? Eu falo o seguinte, o que vale para um vale para todos, né? E nesses casos que acontecem, os atores acabam tendo aí uns certos benefícios, umas certas regalias, entre aspas, né? Claro, a gente entende o problema de que cada um passa, mas aqui no mundo, né? Aqui fora, nas profissões normais, nós aqui temos que encarar nossos problemas e continuar trabalhando, né? Pelo menos comigo sempre aconteceu desse jeito. E vocês concordam comigo que as coisas têm que ser administradas? É isso, gente. São informações aqui quentíssimas que Débora Nascimento estará afastada nesta semana das gravações da novela. E prepare-se que na parte da tarde, provavelmente, estaremos soltando aí uma outra notícia relacionada a isso tudo. Então, não perde, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, as notícias mais quentes dos famosos aqui no canal Hot Notícias.